Você tem dificuldade em criar o seu próprio macramê? Se sua resposta foi sim, continua assistindo esse vídeo até o final, que eu tô aqui pra te ajudar. Alô, alô, macramigos! Sejam muito bem-vindos a Viajar de Arte e Tutoriais, o canal onde você aprende artesanato do absoluto zero. Eu sou Liz, tô aqui pra garantir que sua experiência seja incrível. Então, se você ainda não tá inscrito, para de perder mais tempo. Já clica aqui embaixo pra se inscrever e ativar todas as notificações. Dessa forma, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo. E como eu sei que se você deixar pra depois, vai acabar esquecendo. Já vai deixando seu like, que isso me ajuda demais. Bom, pra você que me segue lá no Instagram, já sabe que o tutorial de hoje vai ser um pouquinho diferente do normal. Mas pra você que tá chegando agora, calma que eu vou te explicar tudo direitinho. Como muitos de vocês sempre me falam que tem dificuldade em criar o seu próprio macramê e acabam ficando presos aos tutoriais, eu decidi ajudar vocês a estimularem a criatividade. E como que eu vou fazer isso? O vídeo de hoje vai ser um termine o tutorial. E eu vou te ensinar a fazer um novo desenho de macramê em uma pedra cabochão. Porém, eu não vou fazer a finalização. Eu vou parar o tutorial em determinado ponto, que vocês podem, inclusive, finalizar o colar por onde vai parar mesmo, só cortando e queimando as linhas. Mas a ideia é que vocês continuem o trançado pra poder estimular a criatividade. Então, se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo com a finalização que eu fiz pra esse colar, me marca lá no Instagram com o que você criou. Beleza? Então, prepara as suas linhas e vem comigo. Pra esse vídeo eu vou usar um cabochão de ágata com 3,5 cm, lá da Gnome da Noite. E aqui eu já fiz o castroado pra essa pedra. Se você não sabe como castroar uma pedra cabochão, já tem tutorial aqui no canal. 23 fios com 50 cm cada um. E mais dois fios com 1 metro cada um. Lembrando que o tamanho e a quantidade dos fios podem variar de acordo com o tamanho que ficou o seu castroado, né? Vai depender do tamanho da pedra que você vai usar. Então, a gente vai começar adicionando cada um dos fios de 50 cm aqui no nosso castroado com a ajuda de uma agulha. Notem que aqui no nosso castroado a gente foi formando umas barriguinhas, né? Umas alcinhas com o trançado que a gente foi fazendo. Eu gosto de adicionar os novos fios em uma dessas alcinhas. Pulo a próxima, adiciono outro fio na seguinte, pulo mais uma e vou assim até o final. Tá vendo? Aqui ó, eu adicionei em uma das barriguinhas. Daí quando passar o fio, você pode juntar as pontas de uma vez pra poder deixar ele no meio certinho. Pego mais um fio de 50 cm. E aqui ó, como eu falei com vocês, a gente adicionou um fio em uma das alcinhas. Eu vou pular a alcinha seguinte e vou adicionar o próximo fio na alcinha seguinte a que eu pulei. Junto as pontas do fio que eu acabei de adicionar pra deixar ele no meio certinho. Aqui você pode adicionar os fios também sem a ajuda da agulha, tá? É só abrir um pouco o trançado e ir adicionando os fios, depois você volta com eles pro lugar. Porém, a agulha facilita demais essa parte do trabalho. Pega mais um fio de 50 cm e a gente vai repetir o processo. Então, adicionei um fio em uma das alcinhas, vou pular a alcinha seguinte e vou adicionar o próximo fio na alcinha seguinte a que eu pulei. Junto as pontas desse fio pra poder deixar ele no meio certinho. E é só repetir esse processo até agregar todos os fios em todo o castroado que a gente fez. Com todos os fios já no castroado, a gente vai prender ele na nossa pedra cabochão. Então, a gente vai pegar o nosso castroado com todas as linhas, colocar ele ao redor da nossa pedra. Nós vamos pegar os quatro fios que finalizam o nosso castroado. Esses dois do meio aqui que fizeram o trançado, a gente vai deixar de lado porque a gente vai descartar depois. Pra prender o castroado é só fazer o festonê com esses dois fios aqui. Ajeita a pedra certinho no meio do castroado e faz o festonê. Ajeita a pedra certinho no meio do castroado. Com o castroado preso na pedra, eu vou separar aqui os quatro fios que a gente usou pra poder prender esse castroado na nossa pedra. E vou separar também aqueles dois fios que fizeram todo o trançado do castroado, que eu falei que a gente vai descartar no final. Eu vou usar esses dois fios que finalizaram o castroado na parte da frente pra poder marcar o meio do meu colar. E dou um nozinho com os fios restantes que a gente separou pra não confundir com os outros fios ao redor do castroado. Esses fios que a gente separou aqui no início, a gente vai usar lá no final pra fazer o passador do nosso colar. Vou pegar um fio de um metro de comprimento, deixo sobrando de 15 a 20 centímetros pra prender na pinça. E aqui eu vou fazer um nozinho nele, só pra não ficar escorregando na hora que eu estiver fazendo o trançado. E aí esse fio vai vir por cima de todos os fios que estão presos no nosso castroado. E o fio do castroado a gente pega por baixo e faz o festonê no fio novo. Se você ainda não sabe como fazer o ponto festonê, já tem tutorial dele aqui no canal. Pega o fio seguinte, faz o festonê com ele também. Então o fio novo que a gente agregou continua por cima e o do castroado vem por baixo fazendo o festonê. E a gente vai repetir esse mesmo processo até terminar de fazer todo esse trançado. e o do castroado ao redor da nossa pedra. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Aqui no final eu vou deixar um espacinho aberto pra poder fazer o passador depois, você pode, se quiser, fechar esse espaço também sem problema algum. E esse novo fio que a gente adicionou pra fazer todo esse trançado ao redor da pedra, eu vou prender junto com aqueles outros fios que a gente separou pra não se confundir com os outros fios ao redor do castroado. Agora a gente vai começar a adicionar nesse primeiro fio aqui, mais um fio de cor diferente com 1 metro de comprimento. Deixa de 15 a 20 centímetros sobrando e aqui mais uma vez eu vou fazer um nozinho pra ele não ficar escorregando na hora que eu prender na pinça. E agora com esse novo fio, ele vai vir primeiro por cima dos dois primeiros fios que estão presos no castroado e aí com os fios do castroado a gente vai fazer o ponto festonê. Fizemos o festonê com os dois primeiros fios do castroado. Agora os dois fios seguintes vão vir por cima do novo fio que a gente adicionou. E agora a gente faz o festonê pro lado esquerdo com o novo fio que a gente adicionou. Pega mais dois fios do castroado e mais uma vez a gente vai trocar. Agora o novo fio vem por cima e a gente faz o festonê pro lado direito com os dois fios que estão presos no castroado. Pega os dois fios seguintes do castroado, mais uma vez a gente troca. Agora o novo fio vem por baixo dos fios que estão presos no castroado e a gente faz o festonê pro lado esquerdo com o novo fio. Pega mais dois fios que estão presos no castroado, mais uma vez a gente troca. O novo fio vem por cima e os dois fios do castroado ficam por baixo e fazem o festonê pro lado direito em cima do novo fio. E a gente vai repetir exatamente esse processo até completar todo o trançado ao redor da nossa pedra. Quando finalizar essa segunda parte do trançado, se você achar que ficou um espaço muito grande aqui onde a gente deixou pra fazer o passador, você pode agregar mais um fio de cada um dos lados desses dois fios que a gente está tendo como base. E aí é só você fazer exatamente os mesmos trançados que a gente já fez ao redor da pedra com esse fio que a gente acabou de agregar. Primeiro você vai fazer o festonê naquele primeiro fio preto que a gente agregou pra fazer a primeira volta do nosso trançado. E aí E aí Depois você faz o trançado com o segundo fio que a gente adicionou. Como o meu último trançado aqui foi preto, eu vou fazer a parte amarela agora nesse fio que eu acabei de adicionar. E faz a mesma coisa com o fio do outro lado. Agora a gente vai pra terceira parte do trançado que é pra expandir um pouco esse desenho que a gente fez. Vou pegar mais um fio amarelo com 1 metro de comprimento, deixo de 15 a 20 centímetros, faço um nozinho na ponta pra não escorregar na pinça. Pra essa parte do trançado a gente vai fazer praticamente a mesma coisa com exceção de uma pequena alteração. Então aqui como o primeiro trançado é amarelo, o novo fio amarelo que eu adicionei vai vir por baixo dos dois primeiros fios, fazendo festonê pro lado esquerdo. Pega os dois fios seguintes, o fio amarelo dessa vez vai por cima deles, e os fios que estão presos no castroado fazem o festonê pro lado direito. Porém, a alteração que a gente vai fazer é aqui. Repare que no primeiro fio a gente vai fazer um festonê completo. E aqui com o segundo fio a gente faz um festonê completo. E a gente vai finalizar fazendo mais meio festonê, porque agora a gente tem um espaço maior pra preencher ao redor do nosso castroado. Então com o segundo fio a gente faz um festonê completo, mais meio ponto festonê. Mais uma vez a gente troca os fios de lugar, o amarelo vem por baixo dos dois fios seguintes que estão presos no castroado, e a gente vai fazer o festonê pro lado esquerdo. E aqui com o segundo fio a gente vai fazer um festonê completo. Outra vez a gente troca os fios de lugar, o amarelo vem por cima dos dois fios seguintes que estão presos no castroado, e a gente vai fazer o festonê pro lado direito. Com o primeiro fio a gente faz um festonê completo. Com o segundo fio a gente faz um festonê completo. E um meio festonê. E repete esse processo ao redor de toda a sua pedra. Se você achar que precisa fazer um pouco mais de festonê entre os trançados, é só alterar a quantidade que você achar necessária. E repete esse processo ao redor de toda a sua pedra. Aqui a terceira parte do nosso trançado. E aqui você pode continuar expandindo esse desenho, agregando mais fios de cor amarela. Você pode também cortar e queimar todos esses fios e fazer o passador. Mas como eu falei lá no início do vídeo, a ideia é vocês continuarem o trançado aqui pra poder estimular a criatividade. Pra vocês conseguirem criar o seu próprio macramê. Então não fiquem pensando que vai ficar feio que vocês não são criativos, porque a criatividade não é um dom. Ela é treinada como qualquer outra coisa na vida. Então se arrisquem a criar, saiam da zona de conforto, porque é só assim que a gente vai conseguir abrir nossos horizontes pra começar a criar o nosso próprio macramê. Eu vou ficar aqui esperando vocês me marcarem lá no Instagram pra eu ver todas as criações incríveis que eu tenho certeza que vocês vão fazer. E no próximo vídeo eu venho pra mostrar qual foi a finalização que eu escolhi fazer nesse colarzinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se esse vídeo foi hoje pra você, deixe o seu like, escreve pra mim nos comentários o que mais você quer ver por aqui. E eu tô te esperando no próximo vídeo com a finalização desse colar. Beijinho, beijinho e até lá! Tchau, tchau!